Voltando à Brasília, Lira e Pacheco articulam um acordo sobre as emendas parlamentares impositivas. Marília Ribeiro, mais uma vez aqui conosco no Jornal João Ipã. O que os presidentes das duas casas do Congresso esperam conseguir com essa discussão, Marília? Pois é, né, Tiago? O governo quer uma coisa, o Congresso quer outra coisa e essa não é a primeira divergência entre executivo e o legislativo. Mas vamos lá, né? O que eram 10 dias acabaram virando 20 dias para que o governo e o Congresso Nacional defina as novas regras sobre a execução das emendas parlamentares. A princípio, ficaram abertas naquele acordo que teve lá no Supremo Tribunal Federal, em um almoço onde os três poderes se reuniram, ficou aberto os critérios para configurar o pagamento obrigatório das emendas e o procedimento a ser adotado pelo Legislativo e o Executivo para que eles, de comum acordo, possam destinar os valores das emendas de comissão a projetos considerados de interesse nacional ou regional. Outro ponto também que acabou ficando em aberto neste acordo sobre a limitação do crescimento das emendas. Os três poderes acabaram não fixando um prazo para que esse ajuste possa acontecer. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a comentar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal e, segundo ele, não é uma medida contra o Congresso, mas a favor do país e da disciplina. Vamos ouvir agora o ministro Fernando Haddad. Essa decisão que o Supremo tomou de disciplinar as emendas parlamentares, não é contra o Congresso isso. Isso é a favor do país, você tem uma disciplina. Quanto que vai chegar as emendas parlamentares? A senadora está aqui para dizer, nós já estamos 0,50 bi em emenda parlamentar, vai chegar a 100? Então, tem alguma coisa assim, 1% do PIB em emenda parlamentar? O que o Supremo falou? Disciplina isso, disciplina a matéria, tem que ter uma coisa razoável aqui. Estamos fazendo uma emenda constitucional para uma nova institucionalidade. Tiago, e ontem, na reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nós não tivemos um representante do Congresso Nacional, né? Nem o presidente da Câmara, Arthur Lira, e nem do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, acabaram participando deste encontro. Acontece que neste final de semana, tanto Lira quanto Pacheco cumprem a agenda aí em São Paulo. E há uma expectativa que eles possam se encontrar para poderem definir essa questão dessas novas regras para a execução das emendas parlamentares. E o que o Congresso Nacional deseja, né? Ele quer tratar essas definições para que essas regras sejam estabelecidas de tema como projeto de lei. Já o governo, ele quer que essas emendas sejam tratadas por meio de um projeto de lei complementar. Então, o entrave está aí, né? O governo quer uma coisa e o Congresso Nacional quer outra. Acontece que com esse novo prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto o governo quanto o Congresso, tem até o dia 9 de setembro para poder definir essas novas leis para a execução das emendas parlamentares. Tiago? É, e a história ainda vai ter mais capítulos. A gente continua acompanhando. Marília Ribeiro com as informações de Brasília nesta sexta-feira. Bom, Dora Kramer, você adivinhou, ou pelo menos fez a previsão, de que esse assunto não vai se desenrolar tão fácil e é o que está acontecendo. Ou seja, os presidentes não só da Câmara, mas também do Senado, devem estar em São Paulo, devem sentar para se reunir. Você vê, pela fala do ministro da Fazenda, também o pessimismo dele em relação a isso, Dora? Pois é, não é nenhuma previsão, né, Tiago? É como as coisas funcionam ali. E um assunto sensível, importante para o Congresso, um poder que ele adquiriu sobre o orçamento, é óbvio que não vai abrir mão com facilidade. A Marília trouxe a palavra, que no meu entender, resume, em trave. E ela definiu muito bem o Congresso que é uma coisa, o governo que é outra. E aí fica muito difícil. Embora, eu acho que sempre acaba se chegando. Não há acordo ideal. Lembra da desoneração das folhas de pagamento? Que também parecia um nó impossível de ser desatado, porque justamente o governo queria a reoneração, o Congresso queria a desoneração. No fim, se chegou a um meio termo, que foi mais para o que o Congresso queria. Vamos ver nessa questão das emendas. Eu acho que vai acabar do mesmo jeito, o Congresso tendo um favorecimento maior, conseguindo colocar as suas demandas, porque o Congresso tem mais força do que o Poder Executivo. O Vilhena, nas entrelinhas da fala do ministro da Fazenda, ele disse o seguinte, isso tinha que ser consenso, porque interessa a todo o país. Mas, ao que tudo indica, cada poder quer a fatia, principalmente o Congresso Nacional, que não quer essa transparência. Não todos, mas, de uma certa maneira, é uma resistência para essa transparência. Exatamente. Essa fala do ministro, ela vai na linha de considerar óbvio aquilo que é do seu interesse. Mas aquilo que é de interesse do outro, muitas vezes, não é tão óbvio assim. E, nesse sentido, o Legislativo, ele tem o interesse na manutenção do poderio que conquistou ao longo dos últimos anos. É evidente que deve-se colocar um ponto final e o Supremo agiu com correção ao colocar um ponto final nessa farra das emendas. Agora, nós não vamos imaginar que uma transição dessa, que um ajuste desse, vai ser feito de uma hora para outra, onde o Legislativo vai abrir mão totalmente do seu poder. O Legislativo vai negociar, vai, eventualmente, aceitar perder os anéis, mas não perder os dedos. Então, vejo que ainda será objeto de muita discussão ao longo dos próximos dias.